As fortes chuvas que caíram no fim de semana no Jardim Gá, bairro de Lusiânia, no entorno do DF, destruíram parte da Avenida Lucena Roriz e a gente vai acompanhar uma reportagem. Nós estamos aqui na Avenida Principal do Jardim Gá, a Lucena Roriz, e por conta da última chuva do sábado, do sábado à noite, foram cerca de 20 minutos de chuva o suficiente para formar essa cratera. Olha o tamanho do buraco que se formou, acabou com a pista, acabou com o asfalto aqui nessa Avenida Principal e logo depois a Defesa Civil foi chamada, ela fez a avaliação, viu que não tinha nenhuma condição das pessoas passarem por aqui ou a pé ou de carro e acabaram fazendo essa interdição. No domingo de manhã a Prefeitura veio aqui, a Defesa Civil novamente, e os moradores estão indignados porque o problema, pelo jeito, né, Elinei? Elinei chamou a nossa equipe e estava dizendo que esse problema é antigo aqui na região, não é o primeiro ano que acontece de ter uma cratera, essa erosão aqui na Avenida Principal, né? Sim, esse problema é antigo, acho que a pior época foi em 2006, né, quando desabou tudo aqui, chegou a cair um pedaço da pista, eles arrumaram paliativamente e agora aconteceu isso aí novamente, né? E vocês ficam, obviamente, preocupados. Felizmente não tinha ninguém na hora, como eu disse, né, não teve nenhuma vítima, mas isso é super perigoso, tem algum comércio aqui na frente, a gente vai conversar com alguns dos comerciantes que estão no prejuízo, algumas pessoas passam por essa pista e ficam perdidas porque elas não sabem pra onde ir, não tem sinalização e é um problema. Então, não só o Elinei que chamou a gente, mas outros moradores estão reclamando dessa situação que não é uma situação nova, né? Qual o nome do senhor? Pedro Ribeiro da Silva. Pedro, vira aqui pra gente, pra câmera, pra gente mostrar aqui a situação. Então, o senhor já convive com essa cratera se formando a cada ano faz tempo, né? Eu tô com 30 anos que moro ali, a primeira vez que abriu essa cratera aí, comeu 5 ou 6 lotes desse rapaz aqui, né, do Elineu, né, acabou com a chaca dele. A defesa civil veio, entrevistou tudo aí. Entra prefeito e sai prefeito e nunca resolveu nada por nós. E quando for um 6, é um 6 pouco de jeito aí, né? O nosso dinheiro vai direto pro Raul e acabou, né? O senhor é morador há quanto tempo aqui na cidade? 30 anos que eu moro aqui e toda vez prejudicado desse jeito aí. Porque todo ano acontece desse jeito aí, eles dizem que vão fazer, vão fazer e não faz nada. Não resolve nada e muitas pessoas invertindo aqui, vem pessoa lá do DF invertir aqui e aí estão tudo sendo prejudicados, igual nós estamos sendo. E aí a gente quer que dê um basta nisso aí. Os comerciantes são alguns dos mais prejudicados com essa interdição. Jurandir, ele tá aqui, ele tem um lava-jato há 7 anos, tá nessa região aqui, em frente. O lava-jato dele é em frente à avenida principal, ou seja, em frente à cratera. Ele tá há 7 anos nesse ponto e sempre sofrendo com essa circunstância, né, Jurandir? Com certeza, com certeza. Tem 4 meses de obra, a obra terminou e aí agora vai, acontece isso. A gente vem sofrendo, aí interdita. Como é que a população vai descer aqui, como é que vai passar? Aqui é área de risco. A gente sofre com isso aqui. É toda vez que chove, a gente não pode sair de casa, fica preocupado de chegar à casa da gente, tá alagado. O pessoal que mora aí embaixo, a mesma situação. É muita água que dê aqui. Aqui dá 2 metros de altura de água, 3, 4 metros. Não passa ninguém quando isso aqui tá alagado. Por incrível que pareça, não passa. O secretário de obras de Lusiana falou com a nossa equipe. Admitiu que o local recebe uma grande quantidade de água durante as chuvas e que o problema na região é crônico. A partir de agora, nós vamos traçar o melhor caminho para buscar uma solução definitiva para esse problema. No ano passado, houve alguns danos em virtude da chuva. Nós decretamos estado de emergência e buscamos na Defesa Civil Nacional um recurso para poder fazer o muro de contenção e o gabião. Foi aprovado pela Defesa Civil, aprovado o recurso, mas nós não conseguimos o desembolso. Essa obra está licitada pela Prefeitura, aguardando os recursos. Infelizmente, não chegou a tempo e parte da avenida desmoronou. A chuva do último fim de semana também foi um transtorno para os moradores do Jardim P, um outro bairro de Lusiana. A gente está na rua Juiz de Fora, que não é asfaltada, e ela cruza com essa rua aqui asfaltada, que é a rua Pompeia. E ela dá acesso àquele buraco ali, que na verdade era um pedaço da rua e esse pedaço foi transformado em erosão. No sábado à noite, um motociclista passava por essa rua asfaltada e por conta da enxurrada, ele foi arrastado e levado para esse buraco. A moto dele foi totalmente enterrada. Ele felizmente está bem, está com algumas escoriações leves. A gente tem imagens de como estava essa moto. Ela foi resgatada na manhã de domingo, foi desenterrada na manhã de domingo. E eu estava conversando com os moradores que estão reunidos aqui, querendo providências, que eles me disseram que esse problema aqui também é antigo, né, Maurício? O Maurício, ele é vice-presidente da associação aqui de moradores e esse já é um problema que já dura anos. Sim, infelizmente é um problema que já tem aí perto de 40 anos ou mais, já passou por várias gestões e infelizmente a gente não vem conseguindo o respaldo das autoridades, né? Nós como associação já tivemos várias reuniões quanto ao prefeito, que foi o que sinalizou um pouco mais de vontade de nos ajudar, mas infelizmente está tudo parado. Já disse que havia um projeto já feito para poder fazer uma obra de canalização dessa rua, né, que seriam galerias e que estava na fase de captação de recursos. Então nós até solicitamos que ele nos apresentasse esse projeto para nós como associação tentar ajudar na captação desses recursos através de emendas parlamentares ou iniciativa público-privada, mas infelizmente não disponibilizou esse projeto para a gente, né? E não conseguiu esse recurso até hoje. O Fernando, ele é morador aqui perto, ele mora no final da rua Juiz de Fora e estava me contando que tem medo da porta da casa dele virar esse buraco aqui, porque o senhor hoje já está com dificuldade de sair de cá. Eu saio na beirada da estrada, né, tem um triozinho que eu ainda consigo passar, mas na porta, no meu portão, tem um degrau lá de mais de dois metros já. Aqui, acima aqui, a gente tem uma escola, uns 200 metros daqui. As crianças que moram no setor de chacras só tem esse caminho para passar. Eu já vi muitas vezes as crianças dando a mão uma para outra, os maiores passando aqui, para conseguir atravessar aqui na enxurrada. Isso aqui é uma tragédia anunciada, né? Um dia desse aqui vai ter criança rodando para esse buraco. A pessoa que caiu aqui de moto, ele caiu a altura aqui, eu acho, uns 7 metros. Ele conseguiu sobreviver porque tinha água ali embaixo, né? E aqui desce pedra, desce pau, não é só água. Sobre essa situação da região do Jardim IP, o secretário de obras de Lusânia disse que já existe um projeto pronto para resolver o problema. Mas o custo é muito alto, cerca de 20 milhões de reais. A secretaria, então, busca recursos para dar início às obras, mas não existe nenhuma previsão.